Bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo, boa madrugada. Nem todo momento é momento de estudar, mas todo momento você tem que estar ligado. Bem, se você está acessando a videoaula de madrugada, de noite, de madrugada, de tarde, não importa o horário, importa que você está aqui comigo, importa que você está buscando um futuro melhor, ok? Meu nome é Jorge Augusto, professor de ciências de biologia, de ciências da natureza, da família LAC Concurso, e estou aqui hoje para lhe ajudar diretamente com a nossa videoaula sobre reprodução. Hoje nós teremos um assunto extremamente interessante, um assunto em que atiça a curiosidade dos alunos. Você que está em sala de aula, quantas vezes já recebeu aquelas perguntas mirabolantes que deixam o professor de cabelo em pé? Quantas vezes? Muitas, né? Te garanto que muitas. Bem, olha só, visando o nosso concurso para o magistério, você aí, professor, vou mostrar alguns pontos interessantes que você tem que saber, que normalmente caem na nossa prova, tá ok? Então, vem comigo, me acompanha nessa viagem do conhecimento, ok? Então, no nosso primeiro slide que eu coloco aqui, eu me apresento e coloco o tema da aula de hoje, que é a reprodução humana. Hoje nós nos dedicaremos ao ser humano. Bem, primeiramente, eu coloco lá o conceito de reprodução, certo? Reprodução é um processo biológico através do qual uma espécie pode criar novos organismos, visando a perpetuação das características genéticas e a conservação da espécie. Bem, quando a gente fala diretamente de reprodução, a gente diz que uma espécie é muito bem sucedida quando ela possui um número de descendentes bem grande. Então, quanto maior a descendência, mais sucesso existe no indivíduo. Tá certo? Então, o objetivo da vida é formar vida. A verdade é essa, tá bom? Quando a gente fala de reprodução, nós temos dois tipos de reprodução. Uma reprodução que é chamada de sexuada, uma reprodução que é chamada de assexuada. Reprodução sexuada tem o principal objetivo de formar indivíduos geneticamente diferentes. Esse é o nosso tipo de reprodução, onde vai existir um processo de recombinação, tá certo? A reprodução assexuada é aquela em que eu formo indivíduos geneticamente idênticos. Não é o nosso tipo, tá legal? O nosso tipo, nós teremos uma combinação de células reprodutoras, células diferenciadas. Você sabe muito bem que o homem possui uma célula reprodutora que é chamada de espermatozoide. E a mulher possui uma célula reprodutora que é chamada de óvulo. A combinação dos dois vai formar aí um embrião, tudo bem? Mas antes disso, vamos para frente nesse conteúdo, tá certo? Olha lá, os tipos de reprodução. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Na reprodução sexuada é aquela que ao final do processo, olha lá, existe a formação de indivíduos geneticamente diferenciados, tá legal? Eu dou como exemplo aqui o nosso tipo de reprodução, que é a fecundação. E aqui a conjugação. Bem, nos interessa hoje falar de fecundação, tá legal? E a reprodução assexuada é aquela em que, no final do processo, os seres formados são geneticamente idênticos. Brotamento e reprodução por fragmentação. Hoje a gente quer ver isso aqui, porque o ser humano está em cima da fecundação, o encontro de gametas. O que são gametas? São células especiais. Você vai lembrar que a célula, ela pode ser classificada enquanto a concentração de material genético. Em célula haploide, aquela que possui metade dos cromossomos, metade do material genético da espécie. E célula diploide, aquela que possui a totalidade. O óvulo, o espermatozoide, os gametas, então, são células que possuem metade do material genético. São células haploides. Vamos apresentar essas células. Primeiramente, eu coloco aqui o óvulo. Olha lá. Óvulo, célula reprodutora, gameta feminino, que possui metade do material genético que deve compor. Então, olha só. Então, aqui eu tenho o óvulo. Olha só o óvulo. Ela é formada aqui de uma estrutura de membrana dupla. Está legal? Uma zona que é chamada de zona pelúcida e uma membrana plasmática. A membrana plasmática é uma parte da célula comum a todas as células. Envolve, protege, delimita, seleciona a substância. Mas, bem, isso aí nós já vimos. Aqui nós temos que falar, então, que existe externamente essa zona pelúcida, essa segunda camada, um conjunto de células que é chamado de corona ou coroa radiada. Ou radiata. Está legal? E aqui dentro nós temos o núcleo celular. Onde nós encontraremos o material genético que irá se combinar com o espermatozoide. Espermatozoide? Sim, olha lá o espermatozoide. Espermatozoide, célula reprodutora, gameta masculino, que possui a outra metade que deve compor a célula ovo, o embrião. Então, ela possui a metade do material genético. Olha só. Se é um atleta, essa célula é dotada de uma capacidade de locomoção fantástica, formada por três partes chaves. A cabeça, a peça intermediária e o flagelo. Na cabeça existe o núcleo aonde estará a outra metade do material genético que irá compor a célula ovo, que irá desenvolver para o embrião e depois, posteriormente, para o feto. Está certo? Então, aqui possui o material genético. Temos as mitocôndrias aqui na peça intermediária. Lembra comigo, função das mitocôndrias, organela celular com função de produção de energia. Aqui é muito importante a produção de energia. Como eu falei, é um atleta, é um corredor. Essa produção energética vai fazer com que o flagelo se movimente intensamente. Para quê? Para se locomover. Temos que lembrar que esse espermatozoide, ele está correndo, ele está disputando com outros espermatozoides. Na verdade, por ejaculação, existem cerca de 300 milhões a 500 milhões de espermatozoides. Ih, Jorge, é tanto espermatozoide assim? Muito, amigo. Então, o cara tem que ser um atleta. Ele tem que conseguir correr, se deslocar da melhor maneira possível. Então, quanto maior a concentração de energia, melhor para ele. Por isso, nessa peça intermediária, também chamada colo, nós temos uma grande concentração de mitocôndrias para produzir energia para a locomoção do flagelo, que é a peça que vai se movimentar, fazendo com que o espermatozoide chegue até o óvulo. Tudo bem? Legal? Bem, a união dessas células é chamada de fecundação. da fecundação forma-se uma célula que é chamada de célula-ovo ou zigoto. A célula-ovo ou zigoto ela sofre várias divisões celulares. Várias divisões celulares. Porque essa célula vai formar um embrião. E, posteriormente, um feto. Que irá se desenvolver, no nosso caso, no interior do corpo feminino. diretamente aí no útero. Então, irá se desenvolver esse novo ser formando aí o sucessor. Tudo bem? Legal? Espero que sim, tá? Ó, aí as pessoas confundem um pouquinho o caso dos gêmeos, né? Vou falar um pouquinho de gêmeos. Gêmeos são indivíduos que compartilham o útero no seu desenvolvimento embrionário e fetal. Simplesmente isso. Então, podem ocorrer dois tipos de gêmeos. Aqueles geneticamente idênticos, aqueles geneticamente diferentes. Quando eu falo de gêmeos, então, eu posso classificá-los como gêmeos univitelinos e gêmeos bivitelinos. Verdadeiros e falsos. Tudo bem? Vamos observar um pouquinho melhor isso? Olha lá, ó. Eu coloco aqui que gêmeos são aqueles que compartilham o útero durante o seu desenvolvimento. Então, eu tenho dois tipos de gêmeos. Os univitelinos e os bivitelinos. Gêmeos univitelinos. A mulher só libera um óvulo e esse óvulo ele acaba sendo fecundado. Esse óvulo vai sofrer várias divisões celulares que no início são divisões mitóxicas especiais que nós chamaremos de clivagem. Então, várias clivagens, várias divisões vão ocorrer. Então, você imagina que no início essa célula ovo ou zigoto que vem da união de espermatozoides ela vai sofrer uma divisão formando duas geneticamente idênticas. Elas deveriam continuar unidas. Então, tinha uma célula elas se dividem em duas. Elas deveriam continuar unidas mas de repente elas se separam. Aqui forma um indivíduo aqui forma um indivíduo. Lembra que elas tiveram a mesma origem. Se elas tiveram a mesma origem são geneticamente idênticas. Então, esses gêmeos necessariamente necessitam ter o mesmo sexo. Tudo bem? Provavelmente você vai ter um desenvolvimento muito próximo ao longo da vida. Muito parecido. Então, a tendência é ter a mesma altura ter a mesma cor de pele ter a mesma cor de olhos tipo de cabelo. Ah, porque eu falei tendência não é sempre? As pessoas têm hábitos diferentes. Normalmente elas têm hábitos diferentes. Dependendo dos hábitos podem mudar. Um pode comer um pouquinho mais outro pode comer um pouquinho menos. Um pode gostar um pouquinho mais de sol outro um pouquinho menos. Então, isso pode influenciar. Mas é aqueles gêmeos que nós falamos assim a cara de um focinho do outro. Não é verdade? Cuspido escarrado. Tem gente que usa esse termo, né? Não é muito bom não. Então, tudo bem. Mas são geneticamente idênticos e a tendência deles é a mesma. parentemente. Tá legal? Fisicamente. Tudo bem? E temos os gêmeos bivitelinos. Nesse caso, a mulher ovula duas vezes. Ela libera dois óvulos ou mais. Desses dois óvulos podem ter duas ou se forem mais óvulos mais fecundações. Então, se ela ovular três vezes terão três fecundações porque espermatozoide é o que não falta. Não, não. Falei que tinha de 300 a 500 milhões. Então, se ela liberar três vão chegar lá vários espermatozoides e haverão várias fecundações. Cada fecundação dessa vai originar um indivíduo diferente. Então, você pode ter dois, três, quatro, cinco indivíduos até. Que coisa terrível, né? Não, não sei. Tem gente que gosta, né? Pelo menos abriu a fábrica e fechou de uma vez só, de repente, né? Mas, podem ter vários filhos geneticamente diferentes porque a mulher ovulou várias vezes. Então, num evento solo ovulou três vezes, duas vezes e aí houveram duas fecundações e essas duas fecundações viraram dois, três indivíduos, né? Essas três fecundações de repente. E esses indivíduos são geneticamente diferentes. Podem ter sexos diferentes, podem ter tipos de cabelo diferentes, tom de pele diferentes, de cor de olhos diferentes, porque são geneticamente diferentes. São gêmeos chamados fraternos ou bivitelinos. Tudo bem? Legal? Então, tá aqui o nosso esqueminha que fala diretamente da formação de gêmeos univitelinos geneticamente idênticos e gêmeos bivitelinos geneticamente diferentes. Tá certo? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor? com certeza eu vou começar pelo sistema reprodutor que mais me agrada. Qual que mais te agrada? Não tenha dúvida que é o sistema reprodutor feminino. Tá certo? Sistema reprodutor feminino, órgãos externos, que é a genitalia, e órgãos internos. Tá bom? Sistema reprodutor feminino, órgãos externos, a genitalia, formada aqui de lábios, né? grandes e pequenos lábios e aqui um ponto que é chamado clitóris, tá certo? O clitóris está ligado ao prazer sexual feminino e os grandes e pequenos lábios a guiar o pênis para o interior da vagina. A vagina é um canal, então já é um órgão interno, tá certo? Vagina e ela termina no colo do útero, porque essa região aqui é o útero. Então, nós temos órgãos externos, grandes e pequenos lábios e clitóris. Esse conjunto pode também ser chamado de vulva. Então, conjunto de órgãos externos, genitália, ou a vulva, formada de grandes e pequenos lábios e clitóris. Órgãos internos, a gente começa aqui pelo canal vaginal, a vagina, que é responsável por, é, pela cópula, ela que vai proporcionar aí, né, a entrada, ela que vai deixar entrar o pênis, é por onde o pênis vai entrar para existir a relação sexual. Tá legal? Então, o órgão de cópula feminino, vagina, termina no útero, então aqui nós temos o colo do útero, né, que acaba sendo uma região de grande preocupação para a mulher, tá certo? Por quê? Porque essa região aqui pode sofrer algumas modificações, às vezes, por conta de algum tipo de micro-organismo, então, muito ligado aí ao HPV, isso, HPV é um tipo de vírus que vai proporcionar a formação de verrugas genitais, e essas verrugas genitais no colo do útero podem vir a desenvolver um problema sério que é o câncer do colo do útero, certo? As mulheres sexualmente ativas devem fazer duas, cerca de duas vezes por ano, um exame, né, para avaliação do colo do útero, esse exame é chamado exame papanicolau, ou vulgarmente que as meninas chamam preventivo, tá legal? Onde o médico avalia as paredes do final da vagina para saber se existe algum tipo de verruga, coleta algumas células daquela região, também para avaliar microscopicamente, para saber se existe alguma diferenciação ali, para saber se está se desenvolvendo ou não algo diferente do normal que pode vir a resultar no câncer de colo de útero. Hoje em dia existe vacina contra o HPV. Essa vacina é ministrada em crianças, posso falar assim, né, já que abordam aí crianças de 11 anos, 10 anos, né, o governo tem colocado esse tipo de prevenção nas crianças. Por quê? Porque elas... Fala galera, e aí, você está gostando dessa super aula, você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro, então não perca tempo. Acesse o nosso site sidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de 20 reais. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Sidconcursos e seja um aluno diferenciado. Plico-lák. 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 Legenda Adriana Zanotto